Luísa Sarmento Marques, na Béaneza Feta Timaruã, joga futsal e a Clube Benfica Portugal durante o Tino Antônio Laran. Não sei ativo, estou em Lóron. Tio irmão, geralista de Televisão Timor-Leste, Tadalia Olila e a Nihalafatim Farol Dili, um lugar de fila rica para Portugal. Eu sou Luísa Sarmento Marques, eu sou Luísa Sarmento Marques, eu sou Luísa Lila, João Moritz, Lisboa, Portugal. Eu sou Luísa Ueli e a Nina Soibada. Eu sou Luísa Sarmento Marques, eu sou Luísa Lila, eu sou Luísa Lisboa, Portugal. Eu sou Luísa Carvalho de Lisboa, Portugal. Raul desde aqui que joga futebol e desde 13 anos, depois também a Federação Portuguesa há 15 anos, então agora há 29 anos você joga futebol. Raul já joga na Benfica e não joga na Torluona, e também a Raul gosta de jogar futebol e aprende o desporto, né, futsal. Então, durante a Moloquia da Benfica, você joga na Torluona? Porto Salvo, Leões, Porto Salvo, equipa e a distrito, e a Conselho de Oeiras, e a Distrito de Lisboa, nós. Joga na Benfica, você joga na posição? Avançada, pivô, na área pivô, joga avançada. Durante a Torluona, Portugal, você joga na Torluona? Na época de ida, eu estava em 20, 20 anos. Mas eu estava fora. É. Ok. Durante a retinatura de Portugal e a Benfica, você joga na Nação Celciro? Na São Celciro? Lá. Mas joga no Distrito de Celciro e a Portugal, toma. É. 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 A Unibim joga, a Uniprima e o colega de Timorão joga. E a Benfica é o clube selo? É o clube selo. Você é ativo na Fátima? É ativo. Você é ativo. Você é ativo para o futuro? Se você continuar a Benfica na Fátima, você muda para o clube selo? Eu continuo a Benfica também. Eu fui para a Benfica. Eu fui para o campeonato distrital, campeonato nacional, campeonato tasa nacional. Eu fui para a Benfica, então eu fui para a Benfica. Você é o top score da Benfica durante o campeonato? Top score? Eu? Cidau. Mas você é atá-ma-golo para mim? Atá-ma-golo. A avançada tem que atá-ma-golo. E agora, bem-heira a sua filha para Portugal? Dia 13 de janeiro. A filha é bem-heira, mas quando você não joga? Estou para a quarta, sexta-feira, eu treino. E fim de semana, jogo. Sábado, jogo. É. Você é bom para o Benfica? Você é o presidente do clube. Você é o presidente do clube. Você é o jogador de dia? Como é que é bom? Como é que é isso? Eu sou o treinador do Benfica. Eu sou o clube selo. Eu sou o convite. Depois eu sou o treino na rua. Eu sou o contrato para a Benfica. Eu sou o contrato para a Benfica. Mais ou menos para a Tena e Canaba. Eu sou o salário durante a Benfica. E a Portugal, se dá o que eu não, a nessa manecira também. A minha joga clube amador. Se for condições rotas, eu sou o que eu não, a nessa manecira. Eu sou o contrato para a Benfica. Eu estou muito contente, eu gosto de jogar, e lá eu só jogo, e a diversão barra, e a conhecimento barra, e a nós, e a gente vai passear, e a Portugal toma, estamos no campeonato nacional, e a gente vai no norte, sul, e convívio, convívio de aqui. Uma mensagem para o futebol é que o futebol, desporto do dia, para a Itania Saúde, para a Loura e a Itania Raim, para o futebol, desporto, que é uma rota, e se treina o barra, se está manando o campeonato, Sarney é um auxílio, outro, considera, e haré, temor mais pelos jogadores, que loram e não erram para o futebol. Eu já vi uma jogadora, e não fica muito feliz. Eu já vi essa inovhição. Eu já vi uma jogadora, e eu já vi uma jogadora, e eu estou com fria. E não tenho sentimentos? Eu já vi um sentimento, eu estou contentei. Eu já vi muito conhecido, portugueses de Portugal. Eu estou com fria-eu, mas eu estou com fria-eu, eu estou com fria-eu. O que é que você acha que é um desastre de Roma? Um desastre em qualquer lugar. É um desastre em Itália, mas é um desastre. Eles também jogam bola, mas é um desastre. Se você gosta de jogar, eu não tenho que apoiar. O que é orgulho de trabalhar com o talento? Eu tenho orgulho de teres. Também não se joga bola, porque o que é o que é que é um jogador. Eu sinto que a gente não vai fazer o talento de futebol, mas eu vou fazer o talento de futebol, mas o que é que é um desastre quando você acha que você está sendo jogada, só o que é que você gosta de jogar. Eu sou orgulho de ter uma gracia, mas eu sou contenta de ser jogador de futebol. Sou contenta de jogar. Mas eu sei que a gente tem que ter um desastre de Roma, se torna um problema de saúde, mas como eu sou de terçek, o bebê, a formação, a gente se cuidar, mas se eles tiveram desastres, o mundo, 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 o mundo. E você continua a ter apoio para a gente? Loury, joga na parte do Benfica? Sim, eu tenho apoio para a gente, mas a gente continua a jogar, a gente gosta, a gente gosta de assistir, onde você está, joga na parte do Benfica, e quando você está, você entra na parte do Benfica, mas você está, você vai jogar, mas a gente está, a minha profissão, e a minha esposa, a minha esposa, a gente vai conseguir jogar. Mas o Benfica está, a minha condição para jogar, estava ali o tempo suficiente para ver o treino, para jogar mais. Depois de ter a sua vida, eu vou te perguntar, mas o Benfica tinha a sua ocasião, Obrigado.